É, depois de análises, análises e mais análises de conteúdo oficial Chegou a hora da gente falar de conteúdo não oficial Vamos falar de gravações, fazer essa cobertura aqui pra vocês E tem muita novidade muito louca Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado a gente faz agora tudo bom com você que tá assistindo Então tô muito bem, espero que com você também esteja Hoje eu tô de volta pra mais uma cobertura de gravações Mais um vídeo daqueles que tem um tempo que eu não faço Falando sobre o que que tá acontecendo nas gravações da décima temporada de The Walking Dead Vocês sabem que é muito característico de eu fazer isso aqui no canal É o estilo de vídeo que vocês gostam muito e eu não faço ter um tempo Porque tá muito corrido com muita notícia E também há algumas semanas atrás tinha muita coisa parada Mas tem um tempinho aí que voltou a ter informação e tá muito louco E antes de eu começar a falar sobre isso aqui eu queria pedir muito que você estourasse o like Que é muito importante, é sério, me ajuda demais a divulgação Se inscreve no canal pra você não perder nada, estamos rumo a 100k Se inscreve no meu canal de games, o link também tá aí embaixo na descrição E vamos lá E é o seguinte, como tem vários dias que eu não posto sobre isso Vamos começar voltando aí pra duas, três semanas atrás No caso, dia 27 de setembro São quase três semanas mesmo, isso foi numa sexta-feira Que foi o dia em que fãs encontraram, tiveram o privilégio de encontrar Samantha Morton Sim, a atriz que interpreta a Alpha lá na região de Senóia Você pode ver pelas imagens, é o pessoal da Georgia Tour Company Que faz os tours pelos locais de gravação de séries e filmes da região Ela apareceu lá e eu confesso que a atriz, mesmo sendo um ser humano normal Que não tem nada a ver com a Alpha, já dá um medo pelo visual dela e pelo que ela representa na série Saca? É estranho, mas ela foi bem simpática aparentemente com o pessoal E no caso, se você for olhar bem, ela tava numa van, né? Essas vans de estúdio e tudo mais, o que significa que nesse dia ela estava gravando Ou seja, até a gravação aí mais ou menos do episódio 11, 10 que tava por aí Ela estava viva, né? Você deve supor e tal que ela não morreu Mas o que eu vou falar no final desse vídeo aqui já vai indicar outra coisa que é o contrário Calma Nisso, seguindo com informações, vamos pro outro final de semana seguinte Que começou ali no dia 5, dia 5 e 6, sábado e domingo, né? Sexta foi dia 4 E nesse final de semana tivemos certo movimento de imagens da galera da produção Que sempre vazam coisas pra você que acompanha aqui, sabe? No caso, essas gravações aconteceram entre a noite de sexta-feira e a manhã de sábado Aquela famosa Frater Day, né? Que eles falam, né? Gravações de sexta e sábado ali junto Eles fizeram várias vezes isso nessa temporada, passando a madrugada inteira gravando E no caso, a primeira imagem que temos é essa que tá aparecendo pra vocês De stories de alguém da produção Isso aí aparentemente é lá de dentro dos estúdios Pelo que a gente pode ver, tá num campão aberto ali Com muita neblina, né? Aquelas neblinas artificiais que colocam Cenas aparentemente medonhas Que geralmente dá a entender pra gente que deve ser cena de sussurradores Nisso seguimos com essa outra imagem que mostra que eles estavam gravando em rio top Sim, isso aí é parte daquela mata lateral ali Plantações que tem em rio top De fundo dá pra ver a pontinha da caixa d'água lá E tava cheio da neblina gravando a noite 4 e meia da manhã Era 4 de manhã, né? No caso, mas escuro Muita gravação, a situação ali Tinha alguma cena muito importante pra ser gravada nessa intensidade Além disso, tivemos essa outra imagem que você pode ver De um negócio de iluminação bem grande, né? Aqueles negócios que faz aquela luz de cima, né? Vai gravar no escuro, mas não ficar totalmente escuro Pra ter aquela qualidade Mas aí vamos ao que interessa Que essa imagem foi tirada mais cedo Mas dá pra gente ver o claquete de qual episódio Estavam gravando nesse dia E pra ser mais preciso pra você que não entendeu Era o episódio 13 Ou seja, tá chegando perto do final da temporada já Você pode ver que como diretor temos o Greg Nicoteiro Que foi o do primeiro episódio E o Cameron aí, que é sempre o mesmo Esse Mennweiler aí E é, eu queria aproveitar esse claquete Esse negócio de episódio Pra poder informar pra vocês Que o The Spoiling Dead Fans Passou a informação pra geral Que falta mais ou menos um mês aí E poucos dias Pra o término das gravações de The Walking Dead Sim, realmente O ano tá acabando Já estamos na metade de outubro Geralmente acaba ali pro finalzinho Meio pra final de novembro Então o negócio tá acabando Mal posso esperar pros estúdios abrirem E a gente poder fazer aquela visita Tem que ver se surge uma oportunidade Mas vamos continuar Que o negócio não para por aí É agora que fica mais interessante ainda o vídeo Justamente vamos pra um período mais recente Que é uma semana atrás Lá pro dia 7 Na segunda-feira Pra ser mais preciso E nesse dia Alguém da produção Meio inquieto Postou essas imagens ali Nos seus stories Que repercutiu muito E a galera tava discutindo O que que representa isso aí, gente? Assim, o que que representa Dá pra saber São bonecos, né? São criancinhas Bebezinhos Bonequinhos de criança Mas pra que que eles estavam usando Esses bonequinhos? É um negócio meio macabro Parece coisa de filme de terror No caso, se for perguntar a minha opinião Eu não acho que isso aí Seja boneca de alguém Da Judith Ou alguém assim No caso, eu acho que isso aí É pra utilizar como bebê Sabe? Cenas que não precisa usar um bebê de verdade Usa o bonequinho E muda ali na computação gráfica Mas aí que fica a questão Quem que é esse bebê? Esse bebezinho branquinho e tudo mais Parece muito o estilo aí Com o bebê novo da Rosita, né? E tal No caso, tem a possibilidade grande de ser Mas por que estariam usando um boneco Pra representar E não o ator? O bebezinho, né? De verdade Geralmente, quando usam alguma coisa Pra substituir um ator Um ser humano É porque tem alguma cena perigosa Ou algo assim Que não tem necessidade Será que o bebezinho da Rosita Vai correr algum risco? A Alfa vai sequestrar ele? A gente tem que assumir esse risco aí Porque existe várias possibilidades Pra tudo, sabe? Não é só o que acontece nos quadrinhos E além disso, também postaram um outro claquete Que é esse aí que tá aparecendo pra vocês Que não é o mesmo do outro Apesar de ser muito parecido Mas que também não deu pra ver o episódio Que eles estavam gravando O carinha aí que colocou como gif Tampou qual foi o episódio, entendeu? Se você for olhar bem O último número que faltava Não dá pra saber E dá pra ver também Que não é o mesmo claquete Não era o episódio 13 Porque no do episódio 13 Tava escrito a caneta vermelha Se você não percebeu Na imagem anterior Dá pra gente especular Sei lá, episódio 12 Ou até mesmo outra cena do 13 Usar outro claquete Números que tem a curvinha em cima São o 2 São o 3 O 4 não tem Então não vai ser o 14 O 5 também não tem Então não vai ser o 15 E o 6 também não tem Então não é o 16 Então é o 12 ou o 13 ali Mas aí então Vamos pra um dos momentos Mais interessantes do vídeo Porque vazou Uma gravação aí Vazaram imagens Dos atores indo gravar Uma certa cena Que tá todo mundo Se perguntando Quando que vai acontecer Se vai acontecer E que é muito provável Que tenha acontecido já E é claro que eu vou soltar Spoiler dos quadrinhos Se você não quiser Aí você já corre Mas voltando Eu estou falando da cena Em que o Negan Mata a Alpha Sim, você que não sabe O Negan decapita a Alpha Nos quadrinhos Não sei se vai ser A mesma coisa na série Mas no caso No dia seguinte As imagens do bebê Na terça-feira da semana passada Estavam gravando em Griffin Né? Na cidade lá perto de Senoia Em uma rodoviazinha privada Lá que eu não sei precisar o nome Mas que em meio A movimentação lá do base camp Onde fica os atores Os trailers e tudo mais Inicialmente Explotaram, né? Viram quem? Nada mais, nada menos Do que Alpha Sim, a imagem Tá aparecendo aí pra vocês Você pode ver a Samantha A atriz Descendo do trailer Caracterizada como Alpha Com a roupa dela mesmo Aquele blusão preto Aquela calça Sabe? Carequinha Estilo Com a pessoa acompanhando ela Aparentemente Indo para as gravações O momento de gravações E a cena e tal Não conseguiram pegar nada Mas o mais relevante De tudo Ai meu Deus É que logo após ver a Samantha Morton Indo gravar Viram o Negan Sem o Jeffrey Dean Morgan Voltando das gravações Todo sujo de sangue Sim, a cabusa ali Toda banhada de sangue E tudo mais E aí que começou a explosão Tudo e as teorias E tudo mais Porque o Negan Estava no local Junto com a Alpha Não foi exportado Mais ninguém Do nada a Alpha Sai pra gravar Ninguém vê mais ela E aí volta o Negan Todo sujo de sangue Pra região dos trailers Ali e tudo mais O Jeffrey, né? Que tinha acabado De gravar alguma cena Que... Que... Né? É óbvio que a Samantha Não morreu, né? Se for a cena que a Alpha Morre Deve ter escondido-se Sei lá Pra não mostrar o sangue No pescoço Alguma coisa assim Eu não sei como é Que funcionam essas questões Mas tá muito parecido Que é a cena mesmo Que o Negan Vai matar a Alpha E assim, pra poder completar As informações E dar mais expectativa ainda Uma das responsáveis Por vazamentos Lá do The Spoiler E The Defense Postou o seguinte Nós não conseguimos Nenhuma imagem de Alpha Depois que ela terminou De gravar hoje Isso aí foi no dia, né? As fotos dela Foram de mais cedo No dia E as do Negan Foram de depois No final do dia É isso aí, entendeu? É isso que eu falei Pra comprovar pra quem duvida E assim, eu queria que você Colocasse nos comentários Qual que é a sua opinião Sobre isso Se você acha que a Alpha Morreu agora E tudo mais A gente vai conversar Ver se a Alpha Não aparecer mais Porque pode ser Mas fica tranquilo Que o vídeo não acabou Tem mais informações ainda No caso, ainda na semana passada Eu não sei precisar o dia Mas o The Spoiler And The Defense Um dos membros lá Informou Chegou com notícia Quentíssima De que há uma grande Possibilidade De Maggie Já estar no set Pra gravar Ou seja Grandes possibilidades De ela aparecer No final da décima temporada Olha que coisa louca Meu Deus De acordo com informações deles Eles assumiram isso Por conta dessa imagem Que saiu aí Que um dos membros da produção Postou nos seus stories No meio da floresta Junto com o cavalo Você pode ver aí Só que o detalhe A questão É que quem ele marcou Que foi responsável Por tirar a foto dele Foi Lauren Cohan Você pode ver aí embaixo Que sabemos que o Lauren Cohan É a que faz a Maggie E o que ele estaria fazendo Junto com esse cara Que participa da produção De The Walking Dead E Fear No meio de um bioma Muito parecido Com a região de Atlanta Da Georgia Pra quem sabe É muito parecido Pra quem já foi Muito parecido Inclusive com o Matas Que tem dentro dos estúdios Além disso Também com o cavalo Que a gente sabe Que nessa décima Tá usando muito cavalo Tem vários momentos De vazamentos aí Que estavam levando cavalos Para as gravações E tudo mais Por que disso? Né? Por que será? Nunca se sabe Existe a possibilidade Dela ir escondido mesmo Gravar Pra tentar fazer um negócio De surpresa Só que a galera Na hora que vai garimpar Informações Pega até os mínimos detalhes E pode ser Que a gente tenha descoberto Mas então Coloca aí nos comentários O que você achou Sobre isso tudo Qual que é a sua opinião Sobre cada imagem Cada coisa Eu gosto de saber Logo eu respondo vocês Aí os comentários Queria pedir muito Que você explodisse o like Que vai me ajudar demais A divulgação É muito importante É sério Se inscreve no canal Pra você não perder nada Estamos rumo a 100k Segue nas redes sociais E é isso aí Um abraço Fui